A conferência de impressa, a conferência de Cabral, a Oeiras Open 3, Francisco, comissão aqui por este torneio, já estás numa fase, estás sempre à espera de vencer, o balanço é que fazes aqui da Oeiras Open 3? Não, claro que estou triste por ter perdido, mas não acho que tenha sido uma semana 100% negativa, porque realmente vim aqui para fazer jogos, acabei por fazer dois, claro que queria fazer quatro, mas os adversários dois são dois bons jogadores, estão habituados a jogar juntos, isso mostrou muito o desenrolado do primeiro set, eles estavam completamente entrosados, sabiam perfeitamente o que fazer e nós ainda procuramos um bocadinho de soluções, mas às vezes os pares é assim e aquilo muda muito rápido e nós conseguimos ganhar o segundo set ali, tivemos um bocadinho de sorte com uma falta de pé, acabou por virar o set para o nosso lado, mas depois no Super-Tay Break novamente eles foram ali e ganharam um ou dois pontos de graça a mais que nós, e isso fez a diferença. Vocês são bons amigos, como é que foi a experiência de jogar com o João, tanto tempo depois já tinha jogado, acho que no outro escalão, não é? Não, não, nós nunca, eu e o João somos amigos há muitos anos, muito bons amigos, mas nunca tínhamos jogado para juntos, na altura quando ele jogava mais futures, ele jogava com o Nuno Deus e eu jogava até com o Filipe Cunha e Silva, mas agora que surgiu a oportunidade, eu liguei-lhe a perguntar se ele queria jogar, ele disse que sim, portanto só tenho que agradecer o facto dele, ele não tem jogado muitos pares e aceitou prontamente jogar comigo, portanto tenho que agradecer. Sei que ele deu o melhor dele, eu dei o meu melhor, portanto só temos que estar satisfeitos com o que fizemos. Não, apesar de não andar a jogar muitos jogos de pares, ele é um jogador mais que experiente, está há anos nisto, é um excelente jogador, portanto ele sabe perfeitamente o que tem que fazer, é claro que eu sempre que senti que havia uma ou outra coisa que eu pudesse dizer ou ajudar, assim eu fazia, assim como ele também me fazia a mim, porque ninguém é perfeito, apesar de eu agora estar com o melhor ranking que ele, ele também percebe muito disto, ele já joga isto há anos e anos, portanto tudo o que ele me disser, eu sei que é pelo meu melhor e pelo nosso melhor, portanto foi um bocadinho, veio dos dois. Sim, assim, em Wimbledon quando saiu a lista nós ficámos dois de fora, pois em Mallorca também estava de fora com o João, apesar da última hora ter acabado, tinha acabado por entrar com um alternate caso tivesse ido para lá e arriscar, mas assim eu não quis arriscar não jogar tantas semanas, ou seja, eu podia ter ido para maior, apesar de agora saber que entrei, na altura podia não ter entrado, depois o Wimbledon podia não entrar outra vez, iam ser muitas semanas sem jogar para pontos, digamos assim, e sem fazer jogos, portanto eu preferi jogar pelo seguro e só pensei nisto porque realmente era um challenger aqui em casa, em Oeiras, no sítio onde eu me sinto confortável a jogar, onde tenho boas memórias, se fosse fora de Portugal ou até mesmo em Portugal, mas noutro sítio eu pensava se calhar duas vezes, mas foi essa a minha única intenção, foi garantir que fazia jogos. E não pensaste que seria mau jogar em ter batido antes de regalda? Assim, se pensasse que era mau não vinha, portanto eu acredito que vim para aqui para fazer o melhor para mim, que era o melhor para mim, portanto estou com consciência tranquila com a minha escolha. Eu até achei que o meu jogo se adapta bem à relva, com bom serviço, respostas agressivas, mas claro que é um piso onde há pouco ponto, há poucas jogadas, é muito à base do serviço resposta e às vezes nem, sei lá, diria que em 40% dos pontos não há sequer um vóley e com pontos com mais um vóley será que vai para os 80%, 85%, portanto é um piso que é pouco jogado, há pouco jogo e às vezes decide-se num ou outro detalhe, infelizmente os detalhes nesta primeira experiência não caíram para o meu lado, mas acredito que posso vir a ter bons resultados em relva. Mas gostaste dessa particularidade? Sim, gostei, gostei, é bonito. Chegar e jogar em relva é bonito. E agora que estás aqui no impasse, não sabes onde é que vais, se vais, se entra os sonamentos, como é que gerais estas próximas horas? Não, eu saber que vou, eu vou, isso é completamente garantido, a não ser que eu magou ou que o Nuno se magou, que Deus quer que não aconteça, mas ir, vou. Agora quando é que é uma incógnita? Porque o Imelda não cobre as despesas dos alternates, portanto, não sei, estou a decidir ainda. Mas como é que vives estas horas, não é fácil? Vivo, não, vivo completamente tranquilo porque é algo que não depende de mim, portanto, não há nada que eu possa fazer que possa mudar o desenrolar das coisas, portanto, só tenho que estar tranquilo. E tens até quando, ou seja, até quando é que podes entrar? Posso entrar até agora todos os dias, portanto. O quadro que nasce lá? O quadro começa na quarta-feira, que é o primeiro dia onde eles pagam as despesas dos alternates, mas claro que eu não vou na quarta, portanto, posso jogar na quarta-feira, ou seja, diria que no limite dos limites iria numa segunda ou numa terça de manhã, mas se puder ir antes e souber que entrei antes, melhor. A minha pergunta é mais relacionada com qual é o deadline? Não, a partir de agora não há deadline, todos os dias pode desistir alguém, portanto, só tenho que estar mais ou menos atento, quer dizer, eu nem tenho que estar atento porque aviso-me, se alguém desistir eu recebo o e-mail ou a mensagem da ATP, portanto, aí já sei que entro. E claro que nos pares não há, até lá está, a superfície obriga a pontos muito curtos, os pares por si só também já têm pontos mais curtos, mas como é que, estás preparado para jogar 5-7, nunca gaste 5-7? Estou, até jogava 20, se fosse preciso, portanto, claro que o desgaste físico não é tão grande como nos singulares e eu nunca joguei a melhor de 5-7, é uma experiência nova, mas tenho a certeza que estou pronto para isso. A roupa branca está bem ou a valerinha? Está, todo em dia, felizmente, a Babalap dispensou uma roupa branca com bastante antecedência e rapidez, portanto, tenho tudo em dia. É mais importante para ti ainda agora, depois do que aconteceu em Roland-Garros, entrar mesmo em um e-mail, não sei dizer, e arriscar da lista, participar em uma organização? Não, eu, é assim, eu acredito que, sei lá, tudo acontece por alguma razão, portanto, eu acredito que se calhar eu não ter jogado em Roland-Garros pode-me ajudar, eventualmente ter sorte e entrar ao último e-mail, nem até fazer um torneio bom, portanto, é assim, eu claro que fiquei triste com o que aconteceu em Roland-Garros, porque estava num grande slam e claro que o objetivo é jogá-lo, mas se for em Wimbledon, excelente, se não for em Wimbledon, não é o fim do mundo, há de ser no US Open. Estes queres-te a falar com o Gaspar, pelo menos com o Gaspar que tenha visto, o que é que conseguiste apressar a venda em Roland-Garros, estigaste lá muitos anos sem jogar, depois de venda nos portugueses, certamente falaste comigo, as relixas de pares, ou não, o que é que depois de apressar a venda em Roland-Garros? Diria que conversas não tive muitas, porque eles também não estão ali, eles não estão para conversar, eles estão para ganhar o torneio, portanto, acabei por estar, passei muito tempo com o Nuno, com o Rui, com o João, com o Fred, portanto, são pessoas que eu realmente sou bastante amigo e é as pessoas que eu, diria, o meu ninho, sim, claro que tenho amigos fora dos portugueses, mas ali parece que está meio repartido por nacionalidades, as pessoas almoçam mais com, entre eles, mas, claro que absorvi, são todos extremamente profissionais, são todos extremamente bons jogadores, portanto, para estar ali tem que estar sempre bem. Obrigado.